Olá, queridos irmãos e irmãs, está no ar o programa Palavra da Salvação. Hoje é sábado da 13ª semana do Tempo Comum. Estamos terminando juntos mais essa semana meditando no Evangelho de cada dia. E hoje o Evangelho é Mateus 9, versículos 14 a 17. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram Por que razão nós, os fariseus, praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus Por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, sim, eles jejuarão. Ninguém coloca remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa a roupa e o rasgão fica maior ainda. Também não se coloca vinho novo em odres velhos, senão os odres se arrebentam, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas o vinho novo se coloca em odres novos e assim os dois se conservam. Hoje, queridos irmãos e irmãs, na Palavra do Evangelho, vemos essa discussão dos fariseus com Jesus a respeito do jejum. Eles querem saber por que os discípulos de Jesus não realizam tal prática. E o Senhor Jesus vai dizer, por um motivo muito simples, como eles vão jejuar se o noivo está com eles? Mas quando o noivo lhes for tirado, então sim eles jejuarão. Também nós, no círculo do ano litúrgico, praticamos isso. Durante a quaresma, jejuamos, porque estamos meditando na paixão do Senhor, na sua entrega. É um tempo de penitência. Jejuamos também, em outras ocasiões, como uma forma de reforçar a nossa vontade e assim podermos ter autodomínio. Mas durante o tempo pascal, que é um momento de grande celebração da igreja, que constitui o centro e o núcleo do ano litúrgico, onde nós celebramos o mistério da ressurreição do Senhor, também nós não jejuamos. E Jesus vai explicar aos discípulos, aos fariseus, por que os seus discípulos não jejuam, justamente dizendo isso. Eu que sou o noivo estou no meio deles. Esse é o momento da alegria, de ouvir a palavra e de celebrar. Mas quando o noivo lhes for tirado, então sim, eles jejuarão. E Jesus aproveita para dar um ensinamento aos fariseus. É a cada um de nós que ouvimos essa palavra. É necessário receber a sua mensagem num coração novo. Mesmo as práticas antigas, como o jejum, precisam ser revistas e precisam ser vividas à luz da nova economia da salvação. Assim, o Senhor Jesus vai usar a imagem do pano novo, que não pode remendar uma roupa velha, e do vinho novo, que não pode ser colocado em odres velhos. Assim, também, a sua palavra, a novidade que ele vem nos trazer, a plena compreensão, o pleno entendimento da sua mensagem, mesmo daquela do Antigo Testamento, que agora a luz dele ganha plena clareza e pleno sentido, tem que ser recebida também num coração novo. Um coração velho não vai ser capaz de acolher a novidade, a boa nova da salvação. Era isso que acontecia com os fariseus. Era necessário que eles deixassem que o Senhor Jesus criasse neles um coração novo, uma mentalidade nova, para que eles, então, pudessem entrar no verdadeiro espírito da palavra e compreender a novidade do anúncio do Senhor Jesus. Alguns se abriram, outros não. E aqueles que não se abriram, permaneceram só na exterioridade da palavra, sem chegar a compreender plenamente o seu sentido. Queridos irmãos, que nós abramos o nosso coração, que nós nos deixemos ser um odre novo para receber a novidade da palavra do Senhor, que nós deixamos que o Senhor nos dê uma roupa nova, no sentido de termos um coração novo, uma mentalidade nova, para acolhermos num coração aberto e renovado a força do seu Evangelho, a graça da sua palavra, e assim chegarmos a ser verdadeiros discípulos que ouvem, guardam e colocam em prática na vida a boa nova do seu Evangelho. Receba hoje a bênção do Senhor e que possamos amanhã, juntos em nossas igrejas, celebrarmos o domingo, dia do Senhor, acolhendo a sua palavra e comungando da mesa do corpo e do sangue do Senhor. O Senhor esteja convosco. Que desse permaneça sobre você e todos os seus a bênção de Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Música 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 Música